Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 12, do 1 ao 8. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiam fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei? E em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair alguma culpa? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivésseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão Os fariseus estão sempre à espreita de Jesus para apanhá-lo em algum ponto de seu ensinamento. Os discípulos são acusados pelos fariseus de violarem o sábado, o que não era permitido na lei judaica. Jesus, porém, ensina que o sábado é a maneira da ação misericordiosa de Deus e, por isso, completa dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Será que estamos também mais preocupados com o cumprimento de leis, desprezando a caridade e a misericórdia? Quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, prestemos atenção se não temos sido como os fariseus. Talvez tenhamos julgado sem misericórdia nossos irmãos e irmãs, sem levar em conta o que os pode desculpar. Será que não temos dado mais importância às aparências do que à realidade, apegados às leis, sem levar em conta seu espírito? Mais preocupados com as cerimônias do que com o nosso encontro com Deus e com as pessoas? Temos de mudar logo nossos critérios. É bom revisar nossas atitudes. Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Jornal coração, rogai por nós. Amém. Mãe, meu conhecimento com as fortesus. Amém. Tchau, tchau.